E aí Clanchadão aqui, feliz ano novo pra todos, tudo de bom Hoje a gente vai continuar já com a gameplay de The Last Faith Vamos fazer o primeiro final desse jogo, vamos lá? Bom, estamos aí na menção Oxnville E nós vamos Pra última área que a gente abriu O último vídeo, tá vendo aquela parte vermelha? A gente vai pra lá Aqui a gente derrotou aquela chefe do fogo, né? E vamos continuar por essa Por essa área aqui Além do final, o primeiro final que a gente vai ver aí hoje Também vamos encontrar o último item de upgrade de arma E também O que mais? Tem mais uma coisa importante Ah, tem algo importante a ser dito Se você quiser fazer todos os achievements desse jogo Não pode fazer o chefe de hoje Tem que fazer todas as quests antes Olha lá que legal, os bichos vieram atrás da gente Vamos só derrotar eles porque dá muito Olha só o tanto de dano que a gente tomou Amigos pesadíssimos Ó, mil de negócios A gente começou com seis mil, uma simples passagem Já liberou tudo isso aí Vamos relar nesse trem Aqui tem uma passagem secreta Vamos fazer, né? É um vídeo longo A gente tá nessa parte sangrenta aí, mas Um pouco chato matar esses inimigos voadores A área de inimigos é muito ampla, né? Não, é muito difícil A gente pega o canhão É uma das armas interessantes do jogo Eu gosto mais da metralhadora giradora Mas na verdade a gente não usa nada Nada disso a gente usa Só usa um botão Que é o de ataque Esse é o jeito que a gente faz as nossas gameplays, né? Sem muita complicação Usando o mínimo de recursos possível Hum, tomamos sangramento, hein? Eu só não vou me preocupar muito Porque eu já tenho um save por aqui Vamos pro save primeiro Aí não precisa tomar poção nem nada Será que eu tô gravando? Sim Finalmente a gente pega Esse inimigo na mesma altura que nós Se eu não me engano Aqui também tem um Mais uma passagem secreta Tem muita coisa secreta Tá vendo? Podre curativo Agora a gente pode carregar mais Mais curativos no bolso Eu não vou ficar enfrentando esse cara não Ele é muito perigoso Não vale a pena Não compensa Eu pretendo já E pegar a receita Vamos matar alguns inimigos Pretendo limpar essa área aqui inicial Aqui dentro da igreja Esses sacerdotes aqui Que eu nunca vi eles atacar Sinceramente É aquele grandão ali Que é o Bicho pesado E tem esses caras Tá vendo? Você tem que derrotar Alguns deles Olha o tanto de dano Que eu preciso dar nesse cara Hora de base Gente É um bagulho absurdo Mas olha 3.800 Quase um chefe Vamos limpar essa parte aqui do solo Que é uma das mais importantes Depois a gente vai fazer as missões Encontrar aqueles Aqueles inimigos Com o item que a gente pegou A gente consegue carregar Oito Onze poções Agora Bom Sai o dano que deu E não é que a gente viu O bicho dar um ataque Nunca tinha visto Eu acho que eles deram uma Equilíbrio Como é que fala Mexeram um pouco nos inimigos Até que eu achei mais dificuldade Nessa gameplay nossa Viu Achei bem mais difícil Ó Estão mais ágeis Pronto A gente cometeu o erro De atravessar eles Aqui a gente abre um corta caminho Lembra No outro vídeo passado A gente viu Que ali era Bloqueado Agora vamos subir Matar os inimigos Derrotar os inimigos Pode falar essa palavra Que eu falei Arrebenta o vídeo Olha o tanto de Necrux que a gente fez O objetivo aqui é atravessar por baixo Nossa Que estupidez Vai ter jeito Tudo de novo Pelo menos não tem mais inimigos Não alcança o que a gente precisa Ali são as portas Que eu mencionei Eu mencionei São três portas Você entra E tem tipo uma área Diferente Muito bem Isso aqui é o facilitador Da nossa vida Vamos ser muito arrogante Acho que vai dar para fazer tudo Nosso atual desempenho A gente sobe tudo Desacerto é garantido Pronto Fica bem Nesse Fica bem aqui embaixo Aí ó É assim que dá o pulo Tá Tem que se pendurar Já cair Em direção Ao negócio Projeto Do protótipo De Barsov Vou mostrar aqui no mapa Fica bem aqui em cima Da nossa cabeça Agora vamos entrar nas portas E encontrar o inimigo Aí A gente precisa derrotar São quatro Já foi um O primeiro O primeiro é facinho Só para te ilustrar O que que é O que são Olha esse cara aqui Próxima porta Não foi muito traumático Foi Eu não achei Achei tranquilo A gente fica jogando um monte De Metroidvania Diferente Depois vai jogar Esse aqui Os comandos A gente se atrapalha Tudo Eu tô ficando velho Deu ruim Tomar um suco Não é porque derrotou O inimigo Que Rapaz Eles ficaram mais rápido Mesmo Ainda bem Já nem graça Esses inimigos Tá vendo? Mais uma partícula Ele falta a última Para abrir A passagem Tomar um suco Não tem nada Para cá Não adianta Eu fazendo as thumbs Desses Vídeos Desse jogo Eu meio que reparei Que as cores São muito Cinzentadas Meio difícil Olha o bichão Tomar um suco Para enfrentar ele Olha o tanto De dano Que precisa dar Tá muito bem Pronto Pronto Não foi muito Traumático Quanto de Necrux Que ele dá Seis mil Aqui é um pouco Diferente Pronto Pronto Abrimos a passagem Daqui é Eu acho que é Tranquilo A única coisa Que faremos Agora Vou procurar Um Antes da gente Ir para a área nova As nossas poções Estão quase Pela metade Então A gente vai recarregar Usando o save Usando o save Mas principalmente Iremos na mansão Entregar A receita Para o armeiro E aí Ele vai poder Confeccionar armas Até o upgrade máximo Dar o propósito Aí a gente aprimora A nossa arma Cadê a nossa arma? Aqui Ela escala em A E aí se a gente Der mais um upgrade Nela Pedra lunar Duas pedras lunar Der mais um upgrade Ela vai Escalar em S Olha o dano 340 Mais 425 Vai para 355 Mais 500 Quase Pronto Upgrade máximo Nela Com isso A gente derrete Os inimigos Muita facilidade Eu sinceramente Não sei Se essa área É muito maior Eu não me lembro Eu estou achando Que ela é muito maior E a gente se enganou Eu não vou derrotar Nenhum inimigo Porque eu não preciso Mais de upgrade Nenhum A essa altura Do jogo Ó A gente se enganou Profundamente Viu Ó O dano que dá Incrível Tanto de inimigo Muito menos traumático A gente só usou Uma poção Praticamente Para enfrentar Todos esses inimigos Nada como ter Uma arma Pisada Acho que eu não vou Ficar Brigando Por tanto Tanto bicho Não viu Não tem porquê Ah É aqui A Lisa A Lisa vai falar Bem a tentativa De enfrentar O transfer O ladak Foi em vão Ou seja Ela falhou Certo Aqui Aqui é o ponto de não retorno Uma vez que você Passa da Lisa E vai enfrentar O ladak Todas as quests Se perde Então você tem que fazer Todos os NPCs Que você encontrar Você tem que fazer As quests Até antes Daqui Passou daqui Perdeu Não tem como Refazer As quests Mas a gente vai Mesmo assim Porque A gente é desse jeito Tá aí o ladak Pós-fortuna Chegar ao fim Nictorne Meu poder é grande demais Para alguém enfrentar Um poder Que você sequer Consegue imaginar Blá 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 Beleza Tá aí o ladak Primeira fase dele Tem ataques Um pouco mais Fáceis De desfiar Mas o dano Que ele dá É Bastante alto É bem fácil De ler O que ele vai fazer Mas o que ele vai fazer Normalmente o ataque que vem do chão A maioria dos ataques vem do chão Mas dá pra ler com tranquilidade Estamos vindo bem, acredito? Só teleportou Pronto Tranquilo, né? Tranquilo Ele é bem devagarinho Agora a segunda fase dele Veja Nick Thorn, sua hora chegou Todos me obedecerão, rendidos ao poder ilimitado Pois eu sou o verdadeiro Deus O salvador final da última fé Olha só, ele falou o nome do jogo Agora não é brincadeira, tá? Não é o que a gente enfrentou até então É muito dano É muito dano Quase que a gente foi, viu? Um bom momento de atacar ele É depois que ele faz um... Um ataque Ele acabou o ataque, bate nele umas duas vezes E agora que a coisa fica feia E agora que a coisa fica feia Ficou mais difícil desviar disso aqui Não era tão fácil Atacou 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 Uh, pegou Quase Estamos indo bem, mas tudo pode mudar muito rápido, viu? Mudando o que ele dá é alto Estou bem? Os três ataques estão ótimos De bom tamanho Não deu Deu muito ruim Está vendo que o negócio descamba muito rápido Tomar mais um suco É muito ataque Ele é pesado Nossas poções estão quase acabando Acabou a poção Não pode mais errar Acabou Acabou Nossa, quase Foi bem tranquilo Falsa divindade rejeitada Eternamente amaldiçoado Nectar Nem puro e indigno A fé prevalecerá Você será condenado Por aquilo que nunca compreenderá Vamos fazer o seguinte Tomar essas poções Eu falhei ao lhe silenciar Mas outros ouvirão Logo você cairá Está falando muito Para quem foi derrotado Aí acontece Esse fenômeno Na igreja Na casa Só dar uma olhadinha Para o lado direito Eu não me lembro O que tem para cá Ah, verdade É aquela animação Que ele pega o negócio Faz esse barulho horrível Coração de necrux É isso Agora a gente vai para a mansão Fazer o final Pronto, pronto Ah, verdade Não dá para ir direto Não dá para ir direto Para a mansão Tem que pegar o ponto Tem que pegar o ponto A gente tem que fazer Só o caminho Até a mansão Não tem nada demais Do caminho A gente só não pode ir direto Para ela Então é Só refazer esse caminho Aqui Passagem quebrada Não, é só A gente só vai para cá Vai para a direita Os inimigos Continuam os mesmos São fracos Não teve uma mudança Relevante Assim, né Aqui para cima É a mansão Se eu não me engano Não me enganei Espera É para cima Ué Ah, é Aqui a mansão Está vendo Que a mocinha Aqui foi embora Ainda é possível Fazer o upgrade Nos Tem Tipo Uns Uns itens Que permite o upgrade Fica Um candelabro Um candelabro Não é uma lanterna No lugar Dos As pessoas Aqui Está vendo Tem uma lanterna Aqui tem o save Para a gente Reabilitar A área Aqui onde a gente A faixa Ah, é empregadinha Tem uns itens Aqui Agora eles são Eles são ilimitados Vamos comprar Aqui o que a gente Gastou Só para gastar Mesmo Viu Que a gente Não vai usar Para fazer o primeiro Final Salvar Pronto Vamos lá Maravilha De ligar Essa porta Aqui Para mim Deveria abrir A gente Fica Num lugar Plutuando No nada Pancada De estátua Olha só Quem está Aí Canabella Catarina O que traz Vocês A este lugar É a moça Que faz Upgrade E a moça Eu não sei Se é Se é Faxineira Ou a moça Da igreja Acho que é a moça Da igreja A coragem Lhe agradeceu A coragem Lhe agraciou Receba a sua honra Eu não busco Tal coisa Vamos Você enfrentou A escuridão Curou os corações De muitos Você está Entre iguais Nessa câmera reverenciada Tadak foi derrotado Destruído Ladak foi destruído Sim Mas temos que Sua influência Permanência Você tem razão Mas não importa Você se juntou A nós Você finalmente Desistiu Da frágil Ordem Da vanguarda Por suas ações Morais Você deve Tomar seu lugar Sobre o trono Para reinar E guiar Todos aqueles Que vivem Nesse lugar Terrível Você trará O equilíbrio De volta Para muitos Nós todos Fomos aterrorizados Por tempo demais Escondidos na sombra Decaindo lentamente Com a nossa esperança Diminuindo a cada segundo Nós vimos O que você fez Por todos Você nos reuniu Afastou nossos perigos Não há ninguém Que mereça mais Tome o trono E continue Seu nobre trabalho Tome o trono E continue Seu trabalho Anabella E eu permaneceremos Ao seu lado Com conselhos Sábios Para um ouvido Faminto Aí vem O que você quer Aceitar ou recusar A gente vai aceitar Você fez uma escolha Valorosa Sacrificar a si Para todos Que buscam esperança Descanse senhor Seu novo trono Deve ser um conforto Ave Eric Bom Vamos ver aí O finalzinho Assumiu o seu lugar Entre seus verdadeiros Irmãos Eric Assim está escrito Sua nova existência Que sempre foi sua O caminho que você escolheu O levou até esse momento Esta honra Serviu seu Deus Bem-vindo ao lar Eric Esse aqui não está Com uma cara Muito boa Aí ó The last fate Esse é o primeiro final Tem mais um A gente vai fazer Depois um Outro vídeo É Se você for ver A gente também vai fazer Mostrar o vídeo Da área secreta Do chefe secreto Tem umas coisas legais Nesse jogo Umas não Tem bastante coisa legal Fica assim pessoal Gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga Jogos de metroid E manda recomendações Esse é os 3 em 1 Olha só que legal Deixa um comentário Aí pra gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí Tchau.